Oi gente, hoje vamos fazer um lanchinho rápido com sabor delicioso de pizza. Bora para a receita? Tomates a gosto. Gente, que eu estou usando aqueles tomatinhos pequenos, mas você pode usar o tomate que você tiver na sua casa, né? Três ovos, vamos bater os ovos. Salsinha a gosto, um pouco de queijo, aqui temos orégano, um pouco de cebola, um dente de alho e aqui temos pimenta do reino, sal e azeite. Numa frigideira vamos colocar mais ou menos uma colher de sopa de azeite. Em seguida vamos acrescentar o alho e a cebola. E o tomate. Ovos batidos e agora vamos acrescentar um pouquinho de sal. Pimenta do reino. A salsinha. E vamos acrescentar os ovos. Por cima vamos colocar o queijo e orégano a gosto. Em fogo baixo, vamos tampar e vamos deixar aí por uns 3 a 4 minutos. Super delicioso. Olha isso gente, se não é bom demais dá conta. É uma receitinha simples, mas é super saborosa. Eu espero que vocês gostem da receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.